Dona Jo, hoje eu acordei toda trabalhada pelas abelhas. Eu tô o mel, Dona Jo, eu tô o mel. Eu tô mais açucarada que rosquinha de padaria. Se a senhora me morder, capaz de ficar diabética. Que bom que alguém aqui hoje está doce. Ih, o que é que houve, Dona Jo? Você tá estranha. Ah, tô tristinha. Ai, tô te achando muito borocochô. Tô borocochosinha. Dona Jo, é só bater uma espada de São Jorge nesse corpo que ninguém pega, que vai dar tudo certo. Mas sério, o que que tá acontecendo? Ah, você acredita que um admirador nunca tem um admirador? Quando aparece um, ele me dá panelas de presente, ah, francamente. Ah, é a chuó esse negócio de admirador, sabia? É um povo sem autoestima, né? Que não quer se declarar. Deus me livre. Também acho, Ferdinando. Já esqueci. Ainda bem que seu Célio até levou as panelas de volta. Célio? Você tá falando sério que tem Célio na jogada? Entendi tudo. Entendeu o quê, Ferdinando? Dona Jo, Miami inteira sabe que ele é louco pra fazer um vucu-vucu com a senhora. Abafa, Ferdinando, abafa. Ai, abafa nada. Aproveita, lustra essa porcelana aí. É. Deve tá cheio de mofo. Não tem mofo nenhum aqui, tá? E depois, seu Célio, é só meu amigo, tá? Ih, já fiz vários troca-trocas com meus... Já fiz muito troca-troca com os meus amigos, dona Jo. É sério. Eu tenho certeza que é ele esse admirador secreto, sabe? O povo aqui de Miami é muito devagar. Mas ele não é de Miami, ele é brasileiro, né? Mas já está morando aqui há muito tempo. Aí ficou lento, se contaminou. E ó, inclusive a Terezinha já tá programando aí umas palestras aqui no CEROL sobre isso. Entendeu? E eu vou fazer assessoria. Estou avistando que não vem coisa boa por aí. Que palestra é essa? E é um coach maravilhoso que ajuda os gringos a pegar mulher. Sabia? Imagina esse hotel aqui cheio de bof, dona Jo. Cheio de bof querendo meu corpo, viado. Ué, mas não é pra ensinar a pegar mulher? Eu sou o quê, dona Jo? Eu sou uma mutante, eu sou uma X-Men, viado. Não pira, vai, Ferdinando. Vai ter ninguém aqui pra fazer esse curso aí, você vai ver. E as inscrições já estão bombando, menina. Sério? É. Gente, quem é esse coach? Gente, quem é esse coach? E aí, beleza? What's up, Miami? E aí? Juninho, please. Dona Jo, quanto tempo, hein? Não é? Long, long time. Aí, posso te falar a real da Rio? Fala. Cara, o tempo não passa pra você, dona Jo. Ah, Juninho, nossa, gostei da sua gentileza. Ah, gentileza não, dona Jo, é mais pura verdade. É uma pena que, pô, Jéssica não puxou teus seios, né, Brad? Mas eu, pô, posso puxar, se a senhora quiser. Ô, ô, garoto. Juninho. Fala, perde. Tudo bem, deixa a dona Jo pra lá, hein? Eu que sou assessora. Se quiser pegar no corpo de alguém, pega no meu, aqui, ó. Você acha que eu não reparei? Que você tava me comendo com os olhos quando entrou? Qual é, Ferdinando? Não gosto de mel, não. Come essa fruta aí, não. Ah, peguei aqui. Que isso? Guardei sua masculinidade frágil aqui pra não quebrar. Ih, não tem essa, não. Não tem nada, não. Tem essa de masculinidade frágil, não? Pra te contar, quando eu nasci, na hora do médico dar o tapa na bunda, meu pai falou assim, meu irmão, não encoste na bunda do meu filho. Entendeu? Dá tapa na cara logo que o menino é mágico. Aí eu, pá, deu maior tapão na minha cara e já fiquei como? Negado, esperto. Ah, é. Comigo, quando o médico bateu na minha bunda, eu tasquei logo uma Whitney. And I will always love you. I will always love you. O que? Eu quero trancar com a metade que tá aqui hoje. Eu, né? Tô bem, comadre? Tudo bem, amor? Que isso, hein, Tetê? Ô, delícia! Soca. O quê? Só cabelo. Tudo bem? Aí, te falar. Isso aqui é minha voz. A minha chefa, a minha patroa. Quero te perguntar. E a palestra? Tá tudo em cima? Aqui tá tudo em cima. Tá tudo nos conforme. Aí tá tudo em cima? Aqui. Sempre. Dois minutos, comadre. Dá dois minutos. Só ver como... Não, não, não. Nada disso. Pô, eu tô super cansado, Terezinha. Aí, numa boa, o voo, várias turbulências. Foi sinistro. Algum problema com o avião? Não, o problema não foi com o avião, não. Não? O problema foi com a aeromoça. A aeromoça ficou destruída, que eu fui só... Pei, 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 pei. Peidei. O que? 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 Olha, você falando assim. Eu já fico como? O que que é como? Não mexe não, tá o que? Batendo palma para tudo. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Dá licença aqui. Só um pouquinho, tá? Juninho. Isso sim, pata. Não deixa nem a gente se adiantar. Espeta. Aqui. Ô, Tete, tá maluca de chamar Juninho Play para dar aula para gringo pegar mulher. Fala para a minha ótima ideia, não é não, Kumari? Perda uma ideia. Ele só fala vulgaridades. Esses gringos daqui precisam aprender como é que pega, como é que segura. Precisa outra pessoa assim, que eles aqui são tudo aguinha de chuchu, Kumari. Aí, eu sei que vocês não querem que eu ouça, mas vocês estão com o microfone. Não, desculpa, tá? Mas aqui, Juninho, sinceramente, eu acho que você não tem idade para ensinar nada para ninguém. E aí, a cidade não é documento, não, dona Jô? Tch, concordo. O quê? Que é documento? Que não é documento? Documento é o quê? Documento é que a pessoa carrega. Isso sim, que não tem problema. Pequenininha. Deu aqui, ó. Compacto, né? Cresce, não. Mas também não precisa crescer. Olha, não. Tá parada aqui que cresce, sim, Tete. Cresce? Cresce, ó. Não, não. Ninguém vai botar a mão em nada aqui. Por favor. Dona Jô, coroa. Fica com ciúme, não. Se acanhe, não. Tá, que tem Juninho Play para você também. Inclusive, cara, você acredita que eu nunca peguei uma coroa com peitão assim? Nunca pegou uma coroa com peitão? Quer entrar na minha lista? Coroa com peitão? É a senhora sua mãe, tá bom? Também tinha. Acredito. Tchau. Mamei muito naqueles peitos da minha mãe. Garoto! Da minha mãe. Ih, eu mamei. Quase bateu a cabeça. Aí, Tete, te falo uma parada. Fico doido com mulher difícil, mano. Tch. Porra, adoro um challenge. Tch. Tem challenge aqui para te mostrar dor. Que isso? Porra, peraí. Um palmo certinho, quer não? Que isso, Tete? Ó, então tá. Para com a conversa fiada. Falar um negócio para tu. Tô investindo dinheiro nesse negócio aí, hein? Aí, Tete, deixa eu te falar uma parada. Fica tranquila que o método play é famoso no mundo inteiro, mundialmente conhecido. Cê vai ver. Os gringos vão ficar direto assim. Pei, 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 pei. Caraca aí. Quê? Que eu pego um, um, um. Dois minutos. Fico doida, menina. Fala não. Tá trancando, né? O quê? Falar nisso todo mundo é para pegar um gringo, para dar-lhe um catranco gostoso, menina. Para dar... Como é que fala catranco em inglês? Catrancation. Queixão. 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 Tá. Aí, parada profissional, entendeu, Tete? Tô até pensando em chamar uns camarada aí, uns meninos, para fazer o teste, para ser meu cocout. Ah, o quê que veio a ser cocout? Cocout, peraí, vou explicar. Cocout é tipo assim, um ajudante, tipo... ajudante de palco. Quê? Caraca, fala não. Uma coisa que me dá um comichão lá embaixo. É ajudante de palco. Chega, vem... Hum, dá aqui, ó. Que véio. Pacades! Aí, meu irmão, me chamo Ericssonzinho... Ericssonzinho Pan. Sabe por quê? Mulherada chega a outra voltagem e... Pan! Que isso, hein, Ericsson? Que mundo que tu vive, mano? Eu vivo no mundo completamente louco, brother! Completamente relógio! Ó, cheguei a ficar nervosa aqui. Tu não quer botar a tua opinii na minha tomada, não? Que isso, Tete? Peraí, peraí, peraí! Aí! Não podemos misturar trabalho com prazer. Cadê o quê? Palhaçada essa agora! Isso tá certíssimo. Sabe por quê, minha irmã? Além de eu ter namorada, a gente... Não posso perder o foco no bagulho, no trabalho, no treinamento, sacou? Entendeu? Ele é bom. Agora é um macacutião, né? Não atrapalha o processo aí de formação dos candidatos, não, cara. Porra, vamos entrar no próximo. Next!